Fala galera do YouTube Beleza, Paris e Fortaleza, jogo de volta na Copa do Nordeste Primeiro jogo lá em Fortaleza, Bahia 2, Fortaleza 1 com o Doutor Dizinho Hoje no lugar especial, diferente, na Leste Inferior Do lado da Povão, do lado da torcida organizada, BAMOR, maior do Nordeste A visão de campo que eu tenho é essa aqui E hoje vai ser só lá Pênalti, sete minutos e meio, Thiago Ribeiro Thiago Ribeiro foi bater o pênalti e não quer fazer gol, segue 0 a 0, nove minutos Jogo duro Thiago Ribeiro insiste em não fazer o primeiro jogo pelo Bahia Até teve chance no jogo de ida lá e agora desperdiço o pênalti Na minha opinião, Edgar Júnior deveria ter batido o pênalti até com o ponto da artigaria Mas é isso aí, vai dar barriga no dia aí Pênalti perdido, bola na trave, Lucas Fonseca tirando em cima da linha É prenúncio de um filme de terror? Eu espero que não São 17 minutos, segue 0 a 0 Fortaleza melhor no jogo e age a coração Nesse momento só dá Fortaleza Esse Anselmo acaba de perder um gol de cara Esse não é Marcelo Lomba, ainda não rebote Se é um time com mais qualidade, como o Ceará, o Santa Cruz perde o poder Dois faros Aos 35 Primeiro Se Peixão faz um gol, essa continua, ela cai Segundo Anselmo do Fortaleza É ruim demais Já perdeu o trem na cara Pelo desenrolar do jogo, eu acredito que o Silva ia conseguir acabar esse primeiro tempo No 0 a 0, sem tomar gol É o bastante para a Doriva arrumar a casa lá no fechado Aí chega o velho domingo Você sai de casa, querendo ver seu time jogar Querendo ver seu time golear Seu volante expulso Seus meias não armam Seu atacante principal perde o pênalti E termina o primeiro tempo, 0 a 0 É rezar para que o senhor Técnico do Doriva Arrume a casa E venho no segundo tempo de boa Para administrar boa vantagem 0 a 0 dá nóis 1 a 0 ele dá nóis E qualquer vitória continua dando nóis E é isso aí Vamos ver o segundo tempo O que ele nos reserva Primeiro tempo complicado Parecendo até que é um daqueles dias que a gente pode dizer assim Hoje é o dia de junho, derrubo o Bahia Pênalti perdido, como o João já falou E muitas bolas que poderiam ter sido boas Do Fortaleza Se o time tivesse um pouco mais de qualidade Se é com o Ceará Ou se é com o Santa Cruz O possível time que o Bahia vai pegar na próxima fase Não perderia essas oportunidades E considero que o Bahia estaria perdendo Vamos lá O Doriva agora acerte Era o que eu pedia Que acabasse com o momento 0 a 0 nesse primeiro tempo O Doriva acertar a casa agora Para ver se o time volta Para manter esse 0 a 0 Eu vou fazer um 0 E acabar nisso aí 9 minutos de um jogo passejão Voltou voando o viado Voltou com o Mirabola Voltou para o exercício de Pogba Desgraça treta Está jogando para caralho o feijão 9 minutos de 0 a 0 Bahia do Fortaleza O Bahia está muito capaz do segundo tempo O Bahia está mais avançando A gente está afrontando agora a volta de marcação Para conseguirmos chegar até o gol E sair com a vitória Bora Bahia 1 a 0 Fortaleza A pergunta é 20 minutos Você tira um meia E bota dois laterais esquerdos Para quê? Síndrome de filme de terror Eu já vi esse filme antes Não murcho aí no final Vamos ver se vai dar certo Cada minuto que passa É um minuto que a gente pede Acaba juiz 32 1 a 0 Fortaleza Só dá eles Doriva tirou o Luizinho E botou Moisés Não deu resultado João Paulo Gomes Perdeu o gol na cara do gol Está difícil Não está tranquilo Não está favorável Nem feijão está no jeito Tiago Real está sem perna Mas no vento está fazendo nada Se Tiago Real estivesse no banheiro Ele estaria sem perna Mas Tiago Ribeiro está horrível Não está bem E o banheiro está ferrado 32 minutos 1 a 0 Fortaleza Só dá Fortaleza E mais um gol do Fortaleza Pode completar de vez Vamos torcer para que não aconteça Obrigado meu Deus Juninho de novo Juninho de novo Bahia 1 Fortaleza 1 Classificado Não dá Acabou-se o que era doce Bahia 1 Fortaleza 1 Bahia classificado O que acontece agora Vamos pegar o Santa Cruz em dois jogos Mas antes tem Copa do Brasil Aqui na Arena na quarta-feira Sete horas da noite contra o Globo Jogo importante para classificar Não podemos passar um pouco Não podemos passar um pouco Três balas na trave Ganou esse ponto Tem que eu estou mexendo errado É o que tem para hoje Olha o coração colega Olha o coração Esse time vai matar muito do coração E aí Júlio? Dureza meu irmão Até o que eu falei Filme de terror Coisa do último último minuto Para decidir Mas graças a Deus Estamos no Castificado Vamos a mais um clássico Agora estou usando Santa Cruz E que o time agora Se acerte Para não comentar o mesmo tipo de erro Porque é o time que está mais qualificado O time na primeira divisão E se o Bahia cometer os mesmos erros Que o momento aqui O Bahia sabe pensar E irá perdendo essa partida Estamos junto e misturado Se inscreva Curta o nosso vídeo Divulgue Divulgue que ajuda muito E dê aquele like Que ajuda demais A continuar o nosso serviço Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço Boa Bahia Boa Bahia